Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora do curso de estelionato que aconteceu em fevereiro. Cara, como é que eu não fiquei sabendo disso? Aconteceu um curso de estelionato que teve sucesso. As alunas aprenderam com os professores, praticaram o estelionato, ganharam 300 mil reais no trabalho de conclusão de curso delas lá, aplicaram o estelionato, ganharam 300 mil reais. Olha que beleza. Só que aí teve confusão. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por nós tá na merda, mas nós ri mesmo assim. E várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, isso daqui saiu numa reportagem do Jornal da Band no início de fevereiro, né? Mas, curiosamente, não teve tanta repercussão assim, né? É um caso que realmente chama atenção. Olha só, parece que um grupo de estelionatários aqui no Rio de Janeiro, tinha que ser no Rio, né? Vamos combinar, né? Onde mais que seria um curso de estelionato, né? Então, um grupo de estelionatários anunciou um curso pra ensinar as pessoas a praticarem estelionato. E vendeu o curso, né? E algumas alunas que vieram de fora, de outros lugares do Brasil, vieram pro Rio de Janeiro pra participar do curso. Aprenderam. E aprenderam bem. Conseguiram ganhar 300 mil reais aplicando estelionato em outras pessoas, né? Só que aí, o que aconteceu? Os professores deram o golpe nas alunas, né? Lógico, né? Por mais que eles tenham ensinado, não ensinaram a coisa toda. Então, os professores deram o golpe nas alunas e roubaram os 300 mil que elas tinham conseguido com o estelionato delas, né? E daí, o que aconteceu? As alunas ficaram chateadas. E daí, foram na milícia aqui no Rio de Janeiro, pediram a ajuda da milícia, pra milícia sequestrar os professores, pra obrigar eles a devolver o dinheiro que tinham roubado delas, né? E assim foi feito. A milícia sequestrou os caras, levou pra um cárcere privado, cortou a orelha, cortou o dedo, pra forçar eles a fazerem o pix e devolverem o dinheiro. No final das contas, os familiares ficaram apavorados, porque tinham perdido o dinheiro, não conseguiam bancar, achavam que eles iam morrer, coisa e tal, chamaram a polícia. Resultado, a polícia foi lá e prendeu todo mundo, né? Prendeu os professores, prendeu os alunos, prendeu a milícia. Os caras tão sem dedos, sem orelha, sem sei lá o quê. O dinheiro ninguém sabe onde é que tá. Pra você ver, né, cara? É o que eu falo. Você tá falando isso aqui, tá achando assim que, ah, caramba, que absurdo, né? Coisa e tal. Mas, cara, o povo brasileiro elegeu o Lula, cara. O Lula é um corrupto, condenado, um ladrão, um filho da puta que diz textualmente que não, que roubar ladrão pode roubar, é só cervejinha, ele só quer cervejinha e coisa e tal. Tá roubando o celular só pra comprar cervejinha e coisa e tal. E não que temos que fazer desencarceramento e coisa e tal. Qual a mensagem que isso passa pro povo? Ah, meu amigo, que roubar tá liberado, porra. É isso daí que o pessoal tá fazendo, tá vendo que, olha só, não, agora acabou, bunda lelê geral. E o pessoal foi e votou nesse cara. Então, assim, não pode nem dizer que é culpa do Lula, não. A culpa não é do Lula. A culpa é dos idiotas, dos bananas, dos bostas que votaram no Lula. A culpa é dessas pessoas que tão jogando o país nesse caos absurdo que a gente tá tendo. E a tendência disso daqui é só piorar, né? Porque, vamos combinar, né? O pessoal votou. As pessoas que foram lá, digitaram 1, depois o 3, depois confirma. Essas pessoas estavam dizendo, ok pra roubo, ok um ladrão virar presidente, ok um corrupto virar presidente. Tá de boa. Um corrupto que fala abertamente que pode roubar celular, porque não, o cara só quer tomar uma cervejinha. Então é uma vítima da sociedade que quer tomar uma cervejinha e coisa e tal. Vocês votaram nesse... Vocês não. Quem assiste o meu canal não vota nesse tipo de gente. Mas os brasileiros, de forma geral, de alguma forma, alguma forma que eu não consigo entender ainda, né? O que eu falo sempre é que é um jabuti em cima da... O Lula, na presidência do Brasil, é um jabuti na árvore, meu amigo. Ninguém sabe como aquela coisa foi parar ali em cima. Os brasileiros, de alguma forma, botaram o jabuti lá em cima da árvore, né? Então, assim, a questão é essa. Vai achar o quê de estranho, cara? É normal, é tudo aí. Curso de estelionato, aprende a fazer estelionato, dá golpe nos outros. Ganharam dinheiro com o golpe, depois receberam o golpe dos professores, né? Coisa e tal. E aí chamaram a milícia pra dar um jeito. Olha só se isso daqui não é já uma espécie de busca de segurança privada, né? É lógico, eles não podiam recorrer ao governo, porque quem tinha causado problema pra elas foram os próprios professores, é todo mundo criminoso ali, né? Então, recorreram a uma outra fonte de justiça, uma outra fonte de coação violenta estatal, né? Porque o PCC, ou no caso aqui a milícia aqui no Rio, é basicamente a mesma coisa que o Estado, né? Cobre PTU, cobra mensalidade, cobra imposto dos comerciantes na favela. É igualzinho o Estado, cara. Não tem diferença nenhuma entre a milícia e o Estado do Rio de Janeiro, entre o PCC, entre o Comando Vermelho e o Estado. É a mesma coisa. Cobram impostos, dizem que dão segurança pras pessoas, não dão nada. No final das contas, só expropriam mesmo a sociedade. Enfim, é isso daí. Normal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho